No Brasil, nós só temos basicamente duas polícias, uma ostensiva e uma polícia, né, que é a polícia judiciária, né, que vai dar o apoio do trabalho da investigação. Então, uma não conclui. A polícia militar pega o preso e entrega para a polícia civil. Esse cara vai ser processado, depois, na execução da pena, ele vai para a polícia penal e a polícia penal tem a função só de cuidar da execução da pena. Então, são três partes morosas, o processo para no meio do caminho e aí eu quero que você faça essa comparação, né. São 27 estados aqui no Brasil, 26 mais do federal, com três polícias. E lá nos Estados Unidos, como é que é? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo para poder entender o contexto, como é que a gente chegou na polícia que nós temos hoje. Os Estados Unidos foi fundado porque, né, os peregrinos lá decidiram ir embora da coroa lá da Inglaterra, porque a coroa inglesa estava pegando muito no pé, queria controlar como é que eles estavam vivendo a vida deles, e eles falaram alguma coisa, vamos partir para essa nova terra. Entraram em três barquinhos, três navios e, vu, os arpares chegaram na América do Norte e criaram 13 colônias. Desde a fundação dos Estados Unidos, a ideia sempre foi de que a gente não gosta de uma figura centralizada, autoritária. Os Estados Unidos sempre foi meio rebelde nessa questão, assim, de autodenominação. Eu determino minha própria vida, eu não vou querer que um rei, ou uma figura central, ou um governo central determine o que eu vou fazer com a minha vida. Então já começou aí, o DNA dos Estados Unidos começou aí, a gente não quer uma autoridade centralizada, já começou aí. Então beleza. Então no decorrer dos anos, com esse DNA, tudo sempre foi muito localizado, a gente nunca teve um poder centralizado, nunca teve um governo federal forte, as decisões sempre foram feitas ali na comunidade em si. Então o policiamento começou também assim, até o exército na verdade começou assim, em que as milícias, né, que depois virou a Guarda Nacional e eram de fato a força, né, de defesa do país, sempre foram de controle local. Então, mas voltando aqui à polícia, né. Então a polícia sempre foi assim, local, beleza. Então o que, porque na cabeça do americano, ele quer assim, eu quero chefe de polícia, eu quero os policiais que trabalham na minha área, estejam morando aqui, e se eu tiver um problema com a polícia, eu vou na casa do chefe de polícia que mora duas esquinas daqui, e eu vou lá reclamar diretamente com ele. Porque num sistema que você tem uma polícia assim, né, digamos uma polícia estadual, ou uma polícia nacional, tenta lá o João lá da esquina lá, tentar abrir uma, é, tentar marcar uma audiência com o chefe, o chefe geral, o comandante geral. Você não consegue, entendeu? Ele não, ele quer a autoridade máxima ali, morando na mesma comunidade. Então o chefe de polícia, então por isso que daí sugiram as polícias municipais. Então assim, a polícia, tanto xerifado, autoridade local, controlada pelo povo localmente, através do seu voto, e através do, ah, vou lá encher o saco dele, se ele não estiver fazendo o que eu quero que ele faça, da forma como eu quero que ele faça. Então já começou aí. Então, o, nós temos 19 mil agências policiais, a maioria delas são municipais. A média de um tamanho de um departamento de polícia hoje nos Estados Unidos, são 12 pessoas, são 12 policiais. Assim, você tem uns monstros como a polícia de Nova York, a polícia de Los Angeles, a polícia de Miami, a polícia de Chicago, que são milhares de policiais. Mas assim, você vai em qualquer cidade lá nos Estados Unidos, no centrão dos Estados Unidos do interior, você tem agência com a média 12. Tem agência policial com dois policiais, entendeu? O chefe de polícia e um auxiliar dele. São dois policiais, e o chefe de polícia está lá, atendendo a ocorrência, fazendo tudo mais. Então assim, é muito localizado, é muito centralizado nessa questão, porque o povo quer o controle da polícia. Não tem como exercer esse controle quando a polícia é muito grande, e a polícia está lá, localizada na capital, e o cara tem que pegar um voo, um avião e ir para lá, entendeu? Mas isso é, porque é município pequeno, é isso? O tamanho da polícia? É. Município pequeno. Município pequeno. Eles querem ter sua polícia, entendeu? Querem ter sua segurança, mas por isso que você vê, até tribos indígenas têm seus departamentos de polícia. Ele é como se fosse aqui na FUNAI, tivesse uma reserva indígena, e os índios falaram, a gente vai estabelecer nosso próprio departamento de polícia aqui dentro da nossa reserva. Mas estatal? Não. Não, mas é então uma questão privada. Não, é uma agência policial criada pela tribo. O policial lá da tribo vai na academia da polícia, fora, para aprender os procedimentos policiais e tudo mais, mas a polícia é mantida pela tribo. São polícias tribais, entendeu? E você tem várias polícias tribais lá. Inclusive, acho que tem até uma brasileira aqui do Rio de Janeiro que trabalha numa polícia tribal lá. Ela foi policial aqui no Rio de Janeiro, e ela agora trabalha como policial numa agência tribal dessa lá, entendeu? E é um policial meio diferente, mas não deixa de ser algo muito interessante, entendeu? Tá, deixa eu tentar simplificar isso aí, cara. No Brasil temos os municípios, né? Então o Brasil tem três entes federativos, né? É. Município, Estado e a União, né? Então, no município não tem polícia, são as guardas municipais. Os estados têm as suas polícias, então são 27, né? Contando com o Instituto Federal. E a União tem a Polícia Federal, a PRF e a Polícia Penal Federal. O que você tá me dizendo é que lá parte de baixo pra cima. Então todo município tem as suas agências. Mais de uma até. É. Ou tem o departamento de polícia, né? Com chefe de polícia e tal, polícia municipal, que seria como a GSM. Ou tem o xerife daquela área que dá segurança, porque vai providenciar, né? De patrulhamento ostensivo, de atender ocorrência, naquele município lá, um vilarejo lá, entendeu? Então ou eles optam por pagar por um departamento de polícia, né? Ou eles pedem pro xerife vir e fazer esse policiamento ostensivo. E quem segue esse xerife? Porque foi eleito naquele condado. Entendeu? Sim. Porque esse vilarejo deve pentecer a alguma região metropolitana ou parte de alguma região de um condado. Isso é um grupamento de várias cidades. Essa região em peso, todo mundo que mora lá vota pelo seu xerife, que é o secretário de segurança pública. Então você tem um vilarejo lá com 50 pessoas, o xerife é responsável por dar segurança para aquelas 50 pessoas. Mas ele não consegue ir lá. Não, ele mesmo não. Então ele tem o quê? Auxiliares como eu, que vai fazer o policiamento ostensivo ou até vai morar naquela região. Nós temos policiais, xerifes que moram, entendeu? No vilarejo e é a autoridade policial morando lá. Tipo, der alguma coisa no meio da noite o cara acorda lá, o xerife lá e levanta, vai lá resolver a ocorrência. Mas ele mora lá, faz parte da comunidade. Ele é um residente lá. Então assim, comparado aqui, é como se você fosse lotado, né? A sua lotação, a sua atuação é naquele vilarejo de 50 pessoas. Exatamente. Então lá você é a figura do xerife e qualquer questão vão procurar você. É, você é a autoridade policial do local, você não é o xerife, né? O xerife é o teu chefe, né? Só que ele te destacou para você ser lotado lá e você responder a bronca. A questão é, o xerife, ele não entra no dia a dia das decisões policiais. Isso é uma questão que a gente pode falar agora, quando fala sobre a questão do ciclo completo e da carreira única, dessa questão da autonomia. O meu chefe, o meu xerife não está nem preocupado com o que eu estou fazendo. Porque a minha atitude policial, o meu trabalho policial não é regido por ele necessariamente, é regido pelas leis do Estado. Entendeu? Então assim, ele está ok, beleza, vai lá, faz o meu trabalho. Agora, a decisão que eu tomar, por exemplo, eu vou prender fulano. Entendeu? Eu tenho, vou lá, eu não preciso de mais ninguém. Chego lá, vou fazer a minha investigação. Ah, fulano bateu em fulano. Ok, beleza, vou fazer a minha investigação agora. Quem é vítima, quem é agressor, vou colher os indícios, colher as provas, as evidências. Entendeu? Ok, fiz a minha investigação, determinei culpabilidade, aquela coisa toda, a autoria do crime e tal. Eu vou escrever meu relatório policial, eu não tenho um escrivão, então eu vou escrever. Eu vou coletar todas as provas, vou catalogar todas as provas, etiquetar bonitinho, mandar para onde tem que mandar, mandar com esse, vocês chamam aqui de inquérito, para a gente é um relatório policial. Esse relatório policial, eu vou enviar direto para o Ministério Público. Entendeu? Não tenha uma figura no meio para decidir, ah, você pode ou não pode. Não, a decisão é entre eu e o Ministério Público. Só tem essas duas pessoas na jogada. O meu chefe está nem aí, o que eu estou fazendo. A decisão final é do Ministério Público. Você vai assumir aquela acusação, aquela denúncia ou não. Entendeu? Ele que vai determinar se a minha prisão foi legal, se a minha prisão cumpriu os requerimentos para poder ser uma prisão legal, é o Ministério Público. Então, o Ministério Público vai decidir. Beleza, efetou a minha prisão. Você fez tudo no caso? Você faz tudo começo ao fim. Não tem assim, ah, um grupo vai fazer o policiamento assensivo vir na ocorrência para depois mover tudo isso. Não, eu vou até o local, faço a investigação, faço tudo, faço as oitivas, escrevo relatório, tiro foto, coleto as evidências, evidência digital, por exemplo, como vídeo, de câmera, de vigilância, eu que vou pegar, faço tudo. Junto tudo, mando para o Ministério Público. Ministério Público, ok, beleza, acalto a denúncia, beleza, tranquilo, muito obrigado. Pronto, acabou. E a denúncia chegou para você? Ou tem uma figura como se fosse uma delegacia de polícia? Vai direto na pessoa? Vai direto na pessoa. Digamos se você teve o seu veículo furtado. Vamos assim, alguém quebrou o teu carro, roubou o teu toca-se-dedo do teu carro. Você liga, roubaram o toca-se-dedo aqui do meu carro, quebraram o vídeo, ok, beleza, então daqui a alguns minutos a gente vai estar aí. Viatura no local, recebe a ocorrência, quer dizer, você ligou para uma central de atendimento, central de atendimento, vai lá, coleta a ocorrência e manda para a viatura mais próxima. Eu recebo lá no computadorzinho, ok, beleza, roubo, furto de veículo, tal endereço, beleza. Contactar, Glauber chegando no local. Chego, você vai ver a viatura chegando, ah, seu Glauber, pois não, o que aconteceu? Ó, quebraram o meu vídeo, ok, beleza, faço toda a investigação, coleta de impressão de tal, ou eu vou pedir para um técnico vir pegar a coleta de impressão de tal, vou coletar os vídeos, a vigilância de qualquer câmera que tiver no local, vou tirar fotos do estrago, vou avaliar quanto foi o teu estrago, o que foi tomado, vou escrever meu relatório, deixa eu tomar a cópia daqui do relatório, para fins de segurador, eu não sei, né, e beleza. Aí, escrevo meu relatório, tá, tá, tá. Só que nesse caso, eu não tenho uma prisão, eu não tenho autoria. E só um parêntese, fazendo um comparativo com o Brasil, nesse ponto, você tá fazendo às vezes de polícia militar. Sim. Que é quando ligam pra central, a viatura da polícia chega, escuta as partes. Só que aqui no Brasil, para aí, você vai pegar esse cara, esse fato, e vai apresentar lá na delegacia da polícia civil. Não, aqui não. E lá que vai ter o processo de investigação e tal. nisso aí, aqui no Brasil, o que acontece? O cidadão, a vítima, o cara que fez a denúncia, ele só foi atendido num primeiro momento pela polícia militar, pegou um papel, e fica esperando a polícia civil fazer alguma coisa, dar uma resposta pra ele. Não tem o caso, lá nos Estados Unidos, não, pô. Ele tratou com você, ele conversou com você, você vai levar a investigação do caderno até o final. É, até o final. Você vai do final. Agora, por exemplo, nesse caso, caso simples, não tem autoria, não tem um suspeito. Agora, vamos dizer que o suspeito tá lá. Você falou, não, ele acabou de quebrar, ele tá correndo lá, ó. Agora eu vou lá, aí eu vou fazer a detenção do cara, vou capturar ele, vou fazer a minha investigação, colher as provas das vítimas, da vítima, no caso do crime, das testemunhas, vou coletar tudo. Eu tenho o crime, estabeleci que foi furto, né? Ok, eu tenho o autor do crime, tá aqui. Testemunhas, deram a mesma versão, beleza. Tudo me leva a crer de que o cara é quem fez a autoria do crime, então eu vou levar beleza, eu levo o cara pra delegacia, boto ele na cela, então ele dá entrada no sistema prisional lá na cadeia, né? Vou escrever meu relatório e vou mandar pro Ministério Público. Entendeu? Aí o Ministério Público, ok, beleza, tem tudo, ok, beleza, vamos acatar a denúncia. Pronto. Você fez do começo ao fim. Mas aí nesse ponto você já tem autoridade, o poder, pela lei americana, de encaminhar o cara pra prisão. É, obrigação sua levar. Sim. Cabe a você levar, não tem mais ninguém que você possa pedir pra levar. Não, eu digo, é assim, fazendo esse comparativo no Brasil. Ah, sim, sim, sim. Porque aqui no Brasil a Policial Militar não pode fazer isso. Não, lá que você tem a obrigação de fazer a prisão é sua, você que tem que dar ordem de prisão, você que tem que efetuar a prisão, você tem que estabelecer qual é o crime que a pessoa tá sendo acusada ou os crimes que ela tá sendo acusada, você que tem que... E uma coisa importantíssima também, cabe ao policial que tá efetando a prisão garantir que os direitos civis daquela pessoa sejam respeitados. Então, por exemplo, o direito a não acusação. Sabe no filme falar você tem o direito a permanecer calado, tudo que quiser. Isso é uma declaração que a gente tem que dar em respeito aos direitos civis daquela pessoa. Ela tem direitos civis. Então, eu como policial que tô efetando a prisão, meu dever também é garantir o direito civil dela. Então, assim, uma coisa que... A única razão que eu tô mencionando é porque tem gente assim, não, só tem uma pessoa que é o garantidor dos direitos civis, a outra não garante, eu que garanto, né? Lá não, tá o papel de todo mundo. A partir do momento que você é parte da força policial, cabe a você ser o garantidor dos direitos civis e humanos, inclusive, daquele indivíduo. Não é um cargo que detém só isso, é todo mundo, é papel de todo mundo, entendeu? Sim. Entendeu? Então, você faz tudo começo ao fim. Não tem essa... Ah, um faz um, um faz outro. Agora, a única diferença, por exemplo, digamos no caso, o primeiro caso que eu citei do não tem autoria. Eu não tenho pra onde mandar um relatório. Então, eu escrevi o relatório, vai ser lá indexado de que houve um crime em tal data, tal local, você é a vítima, mas não tem autoria. Isso vai pra os detetives. Detetives são policiais que já tiveram experiência de rua, tá? Porque lá nós não temos carreiras separadas, nós temos uma carreira só. Então, do cara que como entrou ontem ao chefe de polícia, ao xerife, todo mundo teve que entrar por uma mesma porta. Todo mundo, só tem uma entrada única e um cargo só, que seria de deputy sheriff. Todo mundo é deputy sheriff. Não tem, tem isso, tem aquilo. tem desígnios, por exemplo, ah, você é um deputy sheriff, mas você é piloto de helicóptero. Ah, você é um deputy sheriff, mas você é detetive. Ah, você é deputy sheriff, mas você é operador da SWAT. Ah, você é deputy sheriff, mas é operador de barco. Entendeu? Então, você tem um cargo, você só tem um desígnio diferente baseado na atuação que você está fazendo naquele momento. na atua, o cara é especialista em determinada coisa. Exatamente. Ele foi designado e se especializou para ser detetive. Mas o cargo dele muda. Sim. O cargo dele, o resto da vida é o cargo dele, policial. Não muda. Então, por exemplo, nesse caso eu não tenho autoria. Então, beleza, vou fazer lá, vai mandar para os detetives. Os detetives são policiais que, depois de uma vasta experiência na rua, aprenderam, né, o básico de como investigar o crime, já lidaram com a rua, eles entendem como é que funciona, né, o movimento da rua, a atividade de rua, atenderam um monte de ocorrência, né, inclusive ensinaram outros policiais como atuar na rua, depois de um, pelo menos, no edital diz 4 anos, mas geralmente 5, 6, geralmente. Aí ele vai para esse concurso para virar detetive. Concurso interno. Entendeu? E se você tiver uma boa pontuação, aí você é promovido a detetive. Entendeu? Então você já trabalhou na rua, você entende de rua, você entende quem é quem, quem é o mandante de crime, quem é o cara que comanda naquela região. Que aí é o cara do filme lá, aquela dupla de detetive, os podões que sabem tudo da cidade, conhecem todo mundo e para em geral. É esse cara, especializado. Porque ele já entende de rua, ele já tem do ocorrência, ele sabe quem é o cafetão, ele sabe quem é o traficante, ele sabe quem é de onde é que está a máquina do jogo do bicho, ele entende de tudo, porque ele já foi nas ocorrências. Então quando ele vai agora como detetive, a única coisa que ele está fazendo, o trabalho do detetive, é complementar uma investigação que já começou. Eu comecei a investigação, no momento que eu fui lá atender a sua ocorrência do furto do teu carro lá, a investigação foi iniciada ali. A única diferença é que não tem como agora eu continuar a investigação, porque eu cheguei num ponto que eu não tenho para onde continuar, e outra, agora tem outra ocorrência que surgiu, eu preciso ir lá resolver essa. Mas eu já atendi, eu fiz a investigação preliminar, peguei tudo que eu podia pegar naquele momento. Agora cabe a outra pessoa, muito mais experiência que eu, porque ele já galgou a minha atuação como policial de rua, ele é muito mais experiente que eu, e ele tem outras ferramentas que eu não tenho naquela hora. É o detetive. Aí o detetive pega e fala, ok, beleza. Sabe da coisa? Está tendo uma onda de crimes aqui nessa região, e elas estão, acontece a mesma coisa. É tal local, nessa região aqui, e ele vê as semelhanças nos casos, e ele que começa a construir, ok, acontece dessa rua para essa rua, nessa região, é geralmente nesse horário, ou eu vou montar vigilância, ou eu vou começar a pegar câmeras de vigilância para descobrir quem é esse cara. Ele que vai fazer esse trabalho para dar continuidade à investigação que eu continuei. Por quê? Porque eu tenho outras ocorrências que eu preciso resolver. Para atender. Para atender. Mas é o mesmo cargo e o mesmo departamento de polícia. Tudo igual. Não muda, né? Não muda. Então, aqui no Brasil é tudo amarrado, é tudo fatiado. Todas as agências são assim. Agora, se você tem agências, por exemplo, especializadas, que elas não fazem policiamento de rua, por exemplo, a polícia dos Correios. Você sabia que os Correios têm polícia? Os Correios de lá têm polícia. Eles só lidam com crimes relacionados ao serviço postal, ao serviço de Correios. Aqui quem faz essa função? Você sabe? Não. Polícia Federal. Pois é, lá tem a própria polícia dos Correios, ela tem sua própria polícia. Eles não estão fazendo patrulhamento ostensivo. Porque eles estão lidando com investigação de crimes relacionados ao que está acontecendo na rua. No porém, eles são policiais que vieram de outras forças, ele tem um treinamento de patrulhamento ostensivo e depois decidiram ir para uma agência que faz só investigação. Mas eles já vêm com aquela bagagem de experiência para virar investigador. Porque o trabalho da investigação é muito difícil a gente ensinar em uma aula, ensinar em uma escola. O nosso curso, por exemplo, de investigador é 40 horas a aula. Entendeu? Porque não tem como ensinar um cara como ser investigador em 40 horas. Entendeu? É uma carreira de aprendizado. O cara que começa na academia aí ele aprende na rua realmente como investigar, né? Como escrever mandado de busca e apreensão. Nossos policiais na rua escrevem mandado de busca e apreensão. Entendeu? Eles escrevem, tem autorização judicial, vão... O cara na rua está escrevendo mandado de busca e apreensão. Vai no juiz, o juiz vai lá, carimba, assina, o cara vai... Ele mesmo executa. Entendeu? Faz tudo. Realmente, você precisa fazer tudo. A sua viatura é uma delegacia móvel. Você vai até o local, você faz tudo lá. Então, não tem por que a pessoa ir pra delegacia pra receber um atendimento. Tá.